Bom, como a gente falou aqui mais cedo, com parte da imprensa também que teve aqui, como também falamos agora na live, é um ciclo que se encerra. Então a gente tem que ter, tem que compreender quando a gente não é bem quiche no lugar, quando a nossa presença não vai mais somar. E ao longo dessa campanha eleitoral, a gente ficou muito evidente, em diversos momentos, isso não nas câmeras, isso nos bastidores por trás das câmeras. E dessa forma a gente viu que o ciclo se encerrou, entendemos que o ciclo se encerrou, não apenas para mim, mas também para todo o grupo liderado pela atual gestão. E com todo o resultado que nós tivemos, com todas as realizações que nós entregamos, inclusive para que o atual prefeito possa apresentar no seu guia eleitoral, acho que não cabe discurso de traição, porque traidor não trabalha como eu trabalhei e me empenhei, não. A traição não foi minha, não. A traição e o desprezo e o esquecimento não foi da minha parte, não. Mas eu não sou subserviente, eu não me coloco de forma inferior a ninguém por um sobrenome que outra pessoa venha a ter, porque eu que construí minha história, eu que batalhei para estar até aqui, eu que conquistei os meus espaços. E gratidão a gente paga com trabalho, foi o que eu fiz. Trabalhei, me empenhei, trouxe recursos, mobilizei inúmeras pessoas. Enquanto lá estive, fui 100%. Mas encerrado o ciclo, que se encerrou dia 6 de outubro, aí é quando a gente bota a cabeça no travesseiro e a gente começa a analisar e refletir que lealdade precisa ser de vida de mão dupla.